A gente vai descer de rapel, tá? Não tem onde pousar lá. A gente vai ter que fazer o lugar do rapel do céu. Como é que faz pra descer de rapel? Vou te falar. A gente vai ter que fazer o que faz pra descer de rapel. A gente vai ter que fazer o que faz pra descer de rapel. A gente vai ter que fazer o que faz pra descer de rapel. A gente vai ter que fazer o que faz pra descer de rapel. Estou segurando e nada. Negla S e erra. F F F Positivo, não é? Segura o W Segura o W Aê 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 Já era Estou trabalhando para cá Opa Estou agarrado dentro da merda Aqui Vai no Sproul Daí você consegue soltar depois Vai no Sproul Já foi Foi Solta Mata ele Chega aí Cadê tu? Olha só, quantos carregadores tu tem? Tem quantos carregadores? Fica quieto Como é que ela acontece no helicóptero tem que fazer o que? Pronto Tira o Sproul da D a Tati E você que lá dá Tem a opção lá Tirei 5 carregadores Tirei 5 carregadores Prezentão hein Vambora 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 Já tem os lá no Tem, lógico Eu acho que é da FOB O objetivo está na entrada do FOB tem certeza? é na estradinha que dá acesso ai deixa eu olhar uma ah é pode crer na estradinha a gente não vai ter visual daqui não beleza vamos seguir acho que naquela montanha na estradinha ali sul-sudoeste eu vou seguir reto aqui pra gente pegar aquela parte alta ali e ai a gente vai ter visual e ai podia ser funcional esse trobo aqui do do capacete é né ou a Tati fica nele do AIR de trobo fica nele tem um mod de lanterna pra isso você ativa a lanterninha do capacete ah to ligado já vi eu acho que na hora naquele mod lá pode ser que tenha alguma coisa assim a maneira que quando tu vira a cabeça a lanterna acompanha a tua cabeça é 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 Precisa Visual Vou pegar uma pedra aqui na frente da penteleira Tem uma antiaérea Tá vendo? Beleza? Tô vendo Patrulha aqui embaixo Visual do helicóptero e do piloto Positivo Junto com uma Z1 Ponte ciclata aqui Piloto tem que querer ir, né? Ele tá parado do lado do helicóptero Com a mão na cabeça Tem uma ZU, uma .50 e um a pé Tô vendo a .50 aqui, ó Botei o liso e não acabou Vai seguir a ZU? Não, negativo Na frente do helicóptero, na parte da frente do helicóptero Ah, vi, vi, positivo Aquilo ali, aquilo ali é o principal que a gente tem que pegar Patrulha, caralho, o tamanho da patrulha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, acabou É, essas horas seria bom o Sniper ou o Marksman pra eliminar a ZU, né? A ZU e a ZU É, nove caras, tem mais um Correato Dez Dez Mais um Tá brotando Eu tô com o meu Elkan aqui Não sei se... Bom Ah, Elkan, aspecto EDR É, só não sei se dá pra enxergar por causa da escuridão Eu acho que... Cara, mas ela não consegue botar o NightVisor na cara, não? O NightVisor? Não, ela não É a 3D? É Se fosse a 2D... Eu tô com uma Elkan aqui Eu tô com uma Elkan aqui É o Elkan aqui a holográfico É bem... Pô, galera, eu assim, ó É, eu também Prioridade, é... Prioridade é a ZU, o fato, e a .50 ali, entendeu? Não sei se a gente, se a gente se mover pra cá, daqui de cima aqui e vim descendo Não sei se a gente consaca, calma, a gente vai tá de cara com a lua Seria o ideal, seria a gente pegar o som, porque a gente pega a sombra A gente pega a sombra da lua É, então Tem que ter ele aqui, ó, adorar, ter que pegar esse morrinho aqui, ó E subir nesse vale aqui Subir o morro e subir, pegar o morro lá em cima E desse a gente ia ter que eliminar essa Hilux aqui É, mas essa Hilux aí, esse é antiaérea, cara Isso aí pra gente agora... Entendeu? Mas a gente teria que eliminar ela também Mas a gente tem que dar o foco no... Fora que esse cara, cara Os cara ali vão massacrar a gente Não pode todo mundo, a gente vai ter que dividir Tem que dividir a equipe, ficar dois aqui e dois pegar aquele flanco sul lá Quem, quem quer ficar, quem quer pegar o sul? Não, o mapa aí, o caminho, o caminho que eu fiz É, esse caminho é que eu tô pensando em fazer o sul O Ferrari tem médico, né? É Aí o Ferrari tem que ficar aqui, ó Ó só, o Ferrari, quando a gente começar a disparar Você dispara naquilo que você conseguir Tá? Porque eu vou com mais um e vou tentar focar lá na ZU A ZU e a ponta 50 ali, tá? Tá A linha vermelha ali, onde eu marquei, onde dá o visual do negativo pro positivo deles lá O lado direito é o negativo Do morrinho Eu não sei do visual por causa das árvores, entendeu? Eu vou ter que descer mais, papai dele É, sim Tá? Quem tá pronto? Quem vai ficar aqui com o Ferrari e quem vai comigo? Vou fazer o movimento pra sul Então fica a Légolas aí, o Pelopi já comeu Vambora, Pelopi Os dois tão gravando? Tô gravando Pelopi também? Também Queria pegar um visual, tipo, um daqui e outro de lá Tá, agora já foge, já tomo aqui na boa parte Meu foco vai ser na ZU Tu tá com a Alcã, dá pra ver? Não, mas com essa daqui dá pra ver já Tem um visualzinho bom É, eu vou tentar pegar a ZU, entendeu? Se eu chegar lá e vou adquirir o alvo da ZU Ou seja, foco numa patrulha, tá? Positivo Entendeu? Eu vou ver se eu tenho foco Vou tentar pegar a ZU e apontar 50 Aquela que tá no Ferrari A, ponto 50, é isso? É, isso E a ZU tá onde? Cuidado com o piloto, hein? Cuidado com o piloto, pelo amor de Deus É, esse lado da sombra da montanha vai ajudar, tá bem escuro aqui Deixa eu não ativizar pra tu ver, Pelopes Pô, escuro pra caramba É, se a gente fica na outra face lá, tem a luz da lua, olha a diferença Aí a gente se... Se eu fico lá, ele tinha ser visto mais fácil Esconder a silhueta Dourado, faz uma alta aí que eu me perdi de você Ok Olha o laser Resolva o laser Joga ele pra cima Tá bom alto, tá no alto, tá um Agora é pra alto, hein Tô chegando Pode seguir Tá montanha aqui, tem mais parte e a gente não consegue correr O Dourado, escuta Sim Tem como ligar o marcador aí pra... A gente tá com o laser, cara, dá a arma ligada, dá pra assistir ele O meu, o meu tá ligado, o meu tá ligado O laser tá ligado E eu tô atrás do Dourado com IR e Stroke ligado Tá vendo aí? Ok, liguei também, tá por estar ligado também Ah, peguei a posição Visual da... da... da anti-aérea Vou passar, eu não vou pegar ela não, hein Deve ficar na juíza Caralho, a árvore tá atrapalhando, eu tô com o visual só da .50 Deixa eu ver se consigo... mudar aqui Pior que o vento tá muito forte de norte pra sul Caralho, também, na altitude que a gente tá, era desesperado Positivo, visual da ZU Visual da ZU Visual da ZU Aqui, Pelops Vocês vão conseguir ter visual do cara? Consigo perfeitamente Pelops, tá vendo o cara da .50 atrás? Tá escutando, Ferrari? Tá vendo ali, ó Tá escutando Tô vendo Quer pegar .50 ou quer pegar ZU? Não pode, cara Vou pegar ZU, pega o cara da .50, tá? Ok, deixa a sua minha mira estabilizar um pouco Dois Cinco e o seis Beleza Ok, a gente já tá com os alvos adquiridos, tá? Vou pegar ZU e o Pelops, a .50 Tão preparado aí pra Santawassi? Poderado Positivo Pra gente começar a disparar seus disparos Ó Ok A área tá virando com a gente Ok, mas não precisa vocês Tem problema, mas vou pegar, vou pegar Ok, na hora que quiser Faz a contagem dourada Contagem não Quando eu começar a atirar vocês atiram Pronto Não tem como escutar Três Três Dois Um Vou ZU e .50 batidas Vamo pegar, vamo pegar, pegando antiaérea Tão movimentando pra pegar antiaérea Foca na patrulha Tá na minha mira já O fogo dourado Pega, pega Abote Abote Vamo descer pra ela, a gente vai ter umas pedras aqui na frente A gente pode pegar A gente tá chegando na posição do veículo, tá? A gente pode usar propriamente a área pra bater a patrulha aí do horário É muito fraco, quer tentar? Eu segura Eu segura que você tá vivo ainda Patrulha aparentemente abatida Boa Então segura aí que a gente vai descer pra pegar o... Opa, tem um cara lá Cuidado, tô quase acertando o piloto hein Tem um cara, dá pra uns 50 lá acho que levantou É o líder da equipe Batido Derrubado É, patrulha batida Fica de olho na base aí, vai ter cara na base aí Contato na base é batido Fica de olho que eu vi a lanterna lá atrás, ó Onde tá meu laser, ó Lá no noroeste, lá no final Carregando, mais um contato na base Eu vou pegar o refém e vou transportar até vocês e a gente vai seguir pra base, onde eu vou pedir a extração Ok Sem mais contato por enquanto Bom trabalho aí, massacramos, os caras não tiveram nem chance Bom galera, só quatro Massacrando O que tá descendo a montanha aí agora? É a rua Akba Ia lá Akba Filho da puta Ah